Eu quero compartilhar uma experiência espiritual com você. Muitos anos atrás eu estava orando com um amigo e ele estava do meu lado esquerdo. Então eu senti uma mão no meu ombro esquerdo enquanto ele e eu orávamos. Então eu entendi que ele estava com a mão no meu ombro orando por mim. Como aquela mão continuava no meu ombro por alguns minutos, eu abri os olhos para ver porque estaria demorando tanto. E quando eu abri os olhos, olhei, ele estava ali do meu lado, mas ele não estava com a mão no meu ombro esquerdo. Mas eu continuei sentindo aquela mão no meu ombro esquerdo por algum tempo. Pelo que ficou fácil de concluir, que não era a mão dele, não era uma mão humana, era uma mão espiritual, era a mão de um ser espiritual, talvez de Deus, talvez de um anjo, eu não sei. Eu só sei que foi uma experiência muito especial e que marcou a minha vida. E se você tem alguma experiência espiritual, escreva aqui nos comentários. Um abraço.